Eu vou te dar um conselho pra vocês e pro público também. Gente, quando vocês estiverem estressados, com raiva de alguma coisa, não guarda, bota pra fora, nem que seja socando a parede, nem que seja xingando alguém, nem que seja surtando, você bota pra fora, não guarda, por quê? Eu guardei durante um bom tempo uma mágoa, e essa mágoa repeliu, e teve uma hora que essa mágoa explodiu dentro de mim, e eu não coloquei pra fora. Tipo, foi um sentimento, assim, de exclusão muito forte que veio no meu coração, e esse sentimento de exclusão, ele vem desde a infância. Então, quando ele explodiu da forma que explodiu, eu fiquei muito mal e não coloquei pra fora. Então, eu fiquei quieta na minha, quietinha, não falei nada, e o que que aconteceu? Meu rosto começou a tremer, aí começou a tremer na sobrancelha, o olho, aí chegou uma hora que a minha boca começava a tremer e contrair, tipo assim, minha boca contraía, de tão estressada que eu tava. E, no dia seguinte que eu acordei, eu acordei simplesmente com paralisia facial, meu rosto começou a repuxar, e eu comecei, eu fiz um charo assim, gente, olha como é que meu rosto tá estranho, olha isso daqui. Não, e o bom é que você é bem blogueira, você mostrou na realidade, né, tipo, pode ajudar caso aconteça com alguma, alguém que te segue, ou então, que nem te segue, mas pode chegar até você pra ver isso. Acontece muito. Então, é isso que eu tô falando aí, aí tipo assim, eu, por exemplo, toda vez que aconteceu, eu nunca gravei, eu só gravei uma vez, eu acho que foi pra te mandar, não foi não que eu falei, mano, meu olho tá cutique. Tipo, eu gravei demais umzão, só dava pra ver o negócio fazendo assim, mas tipo assim, eu, porra, se fosse o caso, eu acho que eu não sei se eu ia ter esse peito todo pra, poxa, tá, ficar ali falando, tipo, ah, tá acontecendo, eu acho que ia ficar tão mal, eu acho que eu não ia nem conseguir, eu acho que eu ia chorar o dia inteiro. Eu chorava o dia inteiro, mas... Depressiva que eu ia ficar. Eu tive um pico muito, muito, muito pesado, né, foi muito forte, então, depois disso, eu ainda assim, continuei na internet, gravando, sendo constante, tentava fazer maquiagem, só que tipo assim, eu fazia maquiagem, meu olho escorria todo. Então, era muito difícil, porque, por exemplo, quando você tem paralisia facial, o seu olho não pisca, então o seu olho fica aberto, lacrimeja toda hora, eu não piscava o olho, então, tipo, eu tinha que ficar colocando colírio, porque meu olho ficava ressecado, e eu não conseguia piscar, e eu tinha que dormir com um tapa olho, tem noção, pra ver se o meu olho fechava, ou então fechar assim, com uma fitinha, pra fechar o olho, porque, se não, o olho acordava muito ressecado. Então, eu sofri muito, muito com isso, muito, muito, muito. E fora a autoestima, né, que fica péssima. Tá maluco. A autoestima, imagina, foi meu rosto, meu corpo, e além de tudo, eu enchi de espinhas, tipo, deu espinhas, mas espinhas muito diferentes. A reação, né? Aham, espinha no rosto, espinha no corpo, isso foi o remédio? Foi o remédio, tipo assim, corticoide. Nossa, então, no caso, outra consequência terrível, né, você já tá com o rosto paralisado, aí você toma o remédio pra melhorar aquilo. O efeito colateral do remédio. O efeito colateral, gente, corticoide é um bagulho, assim, muito forte, muito, muito, muito pesado. Não, mas que bom que você já conseguiu passar por isso, né, mas foi um desafio sinistro. É muito, tipo, Deus e eu, Deus e eu, eu e Deus. Cara, eu acho que, pô, mano, eu não consegui, eu acho que eu não ia conseguir me manter na internante, não, tá ligado? Eu mostrando esse processo, então, parabéns. É, obrigada. Sim, parabéns mesmo, né, foi o que eu falei, acho que ia ser muito complicado pra mim. É, igual eu falo pra ele, eu não gosto muito de ficar compartilhando, tipo, ah, ai, meu dia hoje tá muito ruim, gente, eu tô mal, eu tô triste. Não, eu tô triste, eu nem apareço, foda-se, Instagram é o caralho. Vou ficar aqui, eu vou me recuperar, depois eu volto com toda a energia sinistra. E eu apareço bem. Eu acho que, tipo, as pessoas no meu Instagram nunca me viram, tipo, triste, mal, pá, me viram bom, adoro as videoais da vida, mas... Triste. Eu já apareci triste, eu apareço triste, eu apareço estressada, eu apareço puta, eu apareço tudo que tu mais dá. Então, tua rapaziada gosta disso, eles gostam de saber o que a pessoa tá fazendo o tempo todo. Mas faz mal aparecer triste, sabia? Porque acaba que mandam mais energia pesada pra você. E você fica mais triste ainda. E você fica mais triste ainda. Eu, por exemplo, hoje em dia eu não falo muito que eu tô triste, mas às vezes elas percebem que eu tô meio tristinha, tipo... A cara, né, muda. A cara, a cara muda. E, tipo, assim, querendo ou não, eu sou uma pessoa muito alegre, muito desenvolta, muito solta. E às vezes eu tô meio assim, tipo... Hoje é um dia mesmo que eu tava toda barocochô. Tipo... Tipo... Tipo...